Música 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 Quando escrevemos que temos um brachnidão. O brachnidão, então, como a gente fez isso? Seu brachnidão que você fez isso? Não, não. Um bela a fazer. Você vai para mim o Vicky em natureza. Mas ele fez tudo melhor. Quando estava cinco minutos e eles estavam ganhando Mas é muito bom, mas é muito bom. Tem um bar de ruas, tem um bar de vinte. Tem um bar de ruas, quando os ouviram, eles não vão ficar feio. Mas é muito bom. E tudo bem? Olha só. E aí? 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 Ele decidiu fazer uma boa prensa para receber um bispo, porque ele não conseguiu. E o espírito, no mundo da fontana, lá que o pássio é o pássio é o negro, que ele era um grande e solido brilhante. Depois, ele estava ficando à distância para o ano passado. Ele estava restrindo o tempo para não ser evitado. Mais não que a fontana, porque ele não tinha os odores do ano passado. A clareza do dia, Basta subtilmente, Demorzuné, O gerrincodil, On volete, Savet, Colons, Sur a joca, Láhó, Láhó, Péter, Dóxel, O rochefas, Seguir, Dabrê, Empanjón, E burrón, O uísquí va dormir, E les mavis, E lérítiás, Crié, Des vilains, Mését, Picloé, Luguel, Lunuto, Fris, Légir, El sané, Rish, Saspérish, I fêpa, E, Coláhout, Lébrú, Dóboé, Débrú, Méné, Cúé, Tendú, Les folles, Kí, Té, Al, Cúé, Désar, Les chípoté, Né, Sous, Són, O oísón, Lúkous, Don, Lí, Fá, Vá, Lé, Dúl, Lúhé, Lúhé, Don, Húlét, Lé, Cráque-mén, Déssé, Búé, Drindí, Par, Déféns, Sabó, Dabó, Des plantes qu'on rip, Un pír qui rôlent sur le pas d'air, Et puis voilà le gros sarrêt, Des bourrons verdés, Des coréts volés, Des sabó, Arlé, Dépí, Des biais galopés, Et les colons se volaient au claquant des îles, On jouait le soufflet, Et les râle d'un biais qui fallait. Qu'est-ce que c'est ? Lé, Par, Hulistin, Révin, Enfin, Colas, Rúdres, Amant, Alfontaine, Un biche, C'est-vém-la, Poteau-faire. C'est-c'est-vém-la. Obrigado.